Olá, eu sou assinante da agência do seu Edson, eu achei a maneira mais segura para procurar um relacionamento sério, leve, saudável, tranquilo. Meu nome é Nayara, eu sou divorciada, tenho filhos adultos, tenho netos e eu procuro um companheiro, uma parceria para a vida, uma relação saudável, leve. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-8303-8858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Gostou de um de nossos companheiros.